Olha o Marcelo, jogou na área, o rebote para o Otávio, vai marcar o gol, atirou, gol de Otávio para o Atlético, Marcos Guilherme, seis minutos de partida, o Atlético foi e conseguiu achar aquilo que o Inter não conseguiu ainda, que é o gol, Marcos Guilherme pegou o rebote na frente do Dida, metralhou e marcou o gol do Atlético, repito, seis minutos, etapa cobre. Ele cala o beira, Rio Atlético, o Paranense está fazendo um a zero. Zarangues deu para o Atlético, passou no meio de dois, lá vai o Atlético, tocou o grande bola para o Danessandro, bateu, gol, gol, Danessandro, sempre tu, que repetição, que repetição, parece VT de outros jogos, Danessandro. Agora a grande jogada foi do Alan Patrick, meteu no Dario, o Dario bateu de pé direito, gente. Não é nem o pé preferencial, mas o suficiente para meter no cantinho, o goleiro se esticou todo, que nem elástico, só que não chegou na bola, e o Inter consegue empatar bem em cima do gol do Atlético. Nove minutos, três minutos depois, Dario, 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 Sandro, ele é o nome do gol. O que é que dá para dizer dele? É que ele é demais. Rafael Moura para o Alan Patrick, vai marcar o gol, uma bomba. Gol! 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 Golaço, espetacular, um gol fantástico no ataque do Inter. Tabelamento do Rafael Moura com o Alan Patrick, e o Alan Patrick despachou uma bomba, completamente indefensável, um gol maravilhoso, demais, torcedor colorado. 22 minutos de partida, faltava isso, faltava o golaço, e o golaço aconteceu, e no vira, 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 virou! O Inter está lá, o Inter está conquistando vitória, o Inter quer ser líder, o Inter quer ser campeão brasileiro, desde 79 que o Inter não é campeão brasileiro. Será que está chegando a hora? Torcedor está vibrando, Alan Patrick, ele é o nome do gol. Torcedor está vibrando, Alan Patrick, ele é o nome do gol.